Bom dia, mesversariante! Bom dia! Pensa numa mesversariante que dormiu hoje, né? Dormiu mais que a cama, filha! Às nove horas da manhã. Nove horas da manhã? Enquanto isso, olha o que o irmão dela fez. Aonde você encontrou essa escada, Tom? Lá. Lá onde? Lá fora. E você trouxe aqui pra quê? Lá comer banana? Lá comer banana? Não. Você trouxe essa escada aqui pra dentro pra quê? Lá comer banana. Oi, bonitas e bonitos! Quem é que tá lá com saudade dos vídeos do YouTube? Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. E eu vou começar a postar aqui no YouTube novamente. É um momento de desesperar com a minha família. E hoje é meu exversariante de nove meses da Celine. E eu sei que o último vídeo aqui no canal foi os cinco meses dela. Então passamos ao longo do tempo. Aproveitando, então, já comentei uma ideia de tema de festa de um ano. Porque, gente, falta pouco tempo com o aninho da Celine. E eu quero uma ideia de algum tema que vocês acham muito legal. Comenta aqui nos comentários. Nosso café da manhã agora de domingo, ó. Bom do verão. Você vai tomar café fora? É o café mais barato fora, né, amor? Em casa, na vista. Agora que é verão, a gente consegue tomar café aqui fora. E hoje a Celine fez nove meses, né? Essa semana e hoje é meu exversário. A partir dos nove meses daqui, a gente já pode começar a comer receitas. Então hoje eu vou dar pela primeira vez pra ela uma receitinha nova. Vamos ver se ela vai gostar. Olha que a mamãe vai dar pro Tom de presente. Eu não quero. O que que é isso? Tu não quer? Brigadeiro tu não quer. Tu não quer um brigadeiro? Tu tá doente? Deixa eu ver se ele tá com febre, papai. Deixa eu ver. Ele não quer comer um brigadeiro. Minha mãe comeu já dois bolos. Uma banana. Não tá com fome. Não quer? Tá bom. Vou dar pra mana, então. Muito sol, cara. Não dá. Tive que buscar um óculos. Fazendo uma abelha. E olha quem já tá com o look pra começar esse domingo, galera. Eu tô com nove meses. E eu estou com dois dentinhos aqui embaixo. Vou mostrar teus dentes, menina. Teus dentes. É, teus dentes. Eu já tô querendo me maquiar pra festa. Querendo me maquiar pra festa, né, filha? Apenas se maquiar já. Então, bora decorar a festa de mês-versário da Selene. Eu já estou pronta, ó. O tema desse mês vai ser orquídeas. E eu resolvi fazer tudo colorido, porque todo mês a gente tá fazendo uma cor só, né? Porém, como a orquídea é uma flor muito bonita e tem de várias cores, eu resolvi fazer tudo junto. Então, olha que linda a decoração. Ainda falta mais orquídeas, tá? A gente vai colocar orquídeas aqui dentro desses caixotes que tem acrílico, sabe? Eu vou levantar e colocar mais flor aqui dentro. Tá vendo? E olha só a coisa mais linda, gente. Essa estampa foi exclusiva pro mês-versário da Selene. Foi feito a Jana Arrasa, da Ideal Festas de Blumenau. Foi quem fez, né? Aqui é orquídeas que eu já tinha em casa, mas vão trazer mais. E eu vou decorar também a mesa de café da tarde, que vai ser esta mesa aqui. Onde já tá na cozinha, enquanto eu decoro. Deixa eu te falar uma coisa. Esse mês a gente não vai gastar nada com flor. Coisa boa, né? Por quê? A Amanda vai trazer os vasos, depois a gente vai devolver os vasos, entendeu? Porque é só vaso de orquídea. Ai, e orquídea é cara, hein? 80 reais o vaso com uma flor. Eu falei, não. Vamos pegar emprestado da Floricultura o vaso. Não vou usar tanto orquídea dentro de casa. Vai ser tudo emprestado, ó. Vai ficar bem bonito, tá? A gente vem preencher aqui, ó. Enquanto isso, a nossa mês-versaria só come. Né, filha? Eu só estou comendo, né, meu amor? O que tu ia falar? Não, a Morgana é um gênio, né? Ela sabia que quando a menina nasceu, ela sabia que ela ia querer fazer os mês-versários tudo de flores, né? Ela foi lá, convidou uma prima que tem Floricultura pra ser madrinha da Celina. Amor, mas essa não... Não, não foi a intenção, hein? Não, não foi pensado. Não foi, filha. Juro que não foi. Não foi. Tu tá sendo aí junto com o teu pai? Não foi, não. Chegou as flores. Os luz das flores. As flores para flor. Olha quem chegou. Foi aniversário. Estou com saudades da Julinha? Olha só quem chegou também. Belinha. É, olha que mocinha que a Julinha tá, gente. E olha só o resultado que ficou do bolo e da decoração, bem colorido para hoje. Parece uma primavera, gente. Olha isso, que coisa mais linda que ficou. Olha só, que lindo. Brigadeiro saudável com frutas. Porque chega, Anny. Chega de brigadeiro leite condensado. Bem isso mesmo. Tá chegando o verão, agora é só com essa em açúcar. 100%. Ai, gente, olha o bolo que é normal. Mas aí, para não ficar tão doce, eu coloquei umas frutinhas. Ficou lindo, né? Olha só que graça. Aprovado, Celine. Aprovado, Belinha. O que é que tu tá fazendo aí? Bem quietinho. Olha aqui para a tia Bru. Bem quietinho. Tom, olha aqui para a tia Bru. Olha aqui. Ai, meu Deus. Olha a tia Bru. Não, só tu, né? Segura a mão. Ah, sou. Foi no olho. É só pena, né? E olha, vem cá. Ai, tia Bru vai limpar. Não foi, olha. Que gostoso. Papai. Não, não. Papai vai... Papai vai se chutar. Depois o menino não gosta de títulos, sabe por quê? Aham. E aí, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A choupa, a choupa, a choupa. Meu Deus, gente. Saímos do parabéns, chorando. Não, estava chorando, estava com sono. Querendo dormir, se esfregava. Ficamos 30 minutos. E olha a cara dela agora. A cara quer dormir. Olha a cara dela agora. Ela quer sentir a festa, Mala. Eu é que não vou dormir. Quem é que vai comer um brigadeiro pela primeira vez? Quem? Calma, mulher. Calma. Você quer comer um brigadeiro? Vamos lá, então. Vamos dar. Agora, com nove meses, a criança já pode comer receitinhas, assim, saudáveis, né? E esse brigadeiro é de tâmara, coco e banana. Eita! Vai lá, pega o seu brigadeiro. Vai, come. Ela vai fazer que nem eu tô. Vai mastigada pro papai. Ela pode comer tê-se. Vamos ver. Tá gostoso? Que delícia. Que delícia. Eu não gosto, eu não gosto. Nham, nham, nham. Tá até saborando, ó. Tá bom? Tá gostoso esse brigadeiro? Olha ali, ó. Comeu tudo. Pega o restinho, vai lá. Quer mais? Pega esse. Olha que delícia. Gostoso? 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 A CIDADE NO BRASIL